Larissa Rodrigues traz uma apuração pra gente de que a Polícia Federal recebeu uma lista com nomes dos servidores da ABIN que tiveram acesso àquele programa espião da agência. E aí, Larissa Rodrigues, como é que eles vão lidar daqui pra frente? 35 nomes, Elisa, essa informação que a gente tem que a ABIN repassou à Polícia Federal essa lista com esses 35 nomes. Mas é importante destacar que são 35 nomes de servidores da ABIN que podiam movimentar, mexer neste programa. Isso não significa que os 35 nomes teriam usado de forma ilegal esse programa pra espionar, seja políticos ou até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal. Conversando com algumas fontes ali da Polícia Federal que me pontuaram que agora com esses nomes em mão já teria chegado até mais alguns meses atrás esses nomes, mas que vai se avançando nessa investigação. Lembrando que essa informação dos 35 nomes foi dada primeiro ali pela Folha de São Paulo, reconhecendo o trabalho dos colegas também, a gente conseguiu confirmar, mas que agora o que me falaram, a palavra que me deram, não é descartada novas operações sobre esse assunto. Isso não significa que eles estão organizando pra imediato, mas que com o que vai se recolhendo, inclusive de busca e apreensão da última operação da Polícia Federal, acredita-se que possa se aprofundar ainda mais no assunto e quem sabe realizar novas operações, que isso sim é um foco e muito importante na Polícia Federal. A Marina trazia pra gente, e nós adiantamos aqui na CNN, essa reunião de hoje, essa sessão na Comissão de Inteligência no Congresso Nacional. Dentro do governo federal foi até incentivado que sim, que Luiz Fernando Correio, o atual diretor da ABIN, fosse até o Congresso prestar esclarecimentos. Ele foi até convidado, não seria obrigado, poderia ter recusado. Mas o próprio Palácio do Planalto quer que ele esclareça tudo, porque, lembrando, que o número 3 da ABIN está envolvido nessas investigações da Polícia Federal, e que ele teria permanecido dentro da ABIN por conta de um apoio do atual diretor da ABIN. Então, assim, por mais que Luiz Fernando Corrêio não era quem dirigia a ABIN naquela época, que teria sido usado de forma ilegal, sim, esse sistema, mas que há uma certa dúvida do Palácio do Planalto por conta dele ter permanecido em cargos de chefia, pessoas envolvidas nessa investigação, Elisa. Trazendo agora o Leandro Rezende pra conversa. Bom dia, Leandro, bem-vindo aqui à programação da CNN com a gente no live. Ó, a gente começou esse assunto, abriu os trabalhos desse assunto, dizendo que, então, o diretor-geral da ABIN é esperado hoje no Congresso numa comissão sigilosa. E aí o Leandro Rezende traz uma pitada importante aqui, a tentativa ou o desejo, né, Leandro, de alguns parlamentares de tornarem, nem que sejam, alguns trechos públicos. É, Elisa, bom dia pra você, pra Larissa, pra quem tá com a gente aqui no live. Até mais cedo aqui no Novo Dia, tava comentando a conversa que a Larissa teve com o presidente dessa comissão, né, no sentido de tentar divulgar pelo menos alguns trechos dessa reunião na comissão de inteligência, né, porque, por natureza, essa é uma comissão cujas exceções são secretas, ou seja, o público não fica sabendo, não tem aquelas notas taquigráficas que são a transcrição, o vídeo delas, como a gente vê em todas as outras comissões do Congresso Nacional, como a inteligência é um assunto de defesa nacional, notadamente, quando essa comissão se reúne, você não tem essa divulgação. Mas como se trata de uma investigação da Polícia Federal e de um risco objetivo de que, enfim, mais de mil pessoas tenham sido indevidamente monitoradas por um programa da ABIN, é uma demanda pra que esses esclarecimentos, o que for possível deles, eles sejam divulgados. Porque, Elisa, até na semana passada a gente comentava um pouco sobre isso, sobre a gravidade dessa operação da Polícia Federal. Tem dois aspectos aí. Primeiro, a gravidade do que a PF está investigando. Segundo, a exibição pro público de uma disputa que se dá nos bastidores entre a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Começando pela gravidade da situação. Se trata de arapongagem, se trata de um uso político de uma agência de inteligência criada no meio da década de 90, justamente pra evitar o uso político das atividades de inteligência, que foi o que se viu durante os 21 anos da ditadura militar e do aparato de inteligência que perdurou até pelo menos o governo Fernando Collor, quando você teve o Serviço Nacional de Informações que unificava informações obtidas pelo CENIMAR, pelo CIE, que era o Centro de Informações do Exército, Centro de Informações da Marinha e da Aeronáutica, que eram formas do regime militar monitorar adversários políticos, os considerados comunistas, subversivos. Isso fez tanto mal pra democracia brasileira. Passa-se aí 35 anos, né, depois da promulgação da nossa Constituição, vários anos depois, décadas depois da criação da ABIN, e esse tipo de linguajar volta a ser mobilizado, dessa vez numa operação da Polícia Federal. O uso político da inteligência brasileira pra investigar adversários do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro com foco e grande trabalho, grande atividade, às vésperas da eleição de 2022. Isso é bastante grave, mas também revela essa disputa nos bastidores que está se dando entre a ABIN e a Polícia Federal.